Hoje no Monster Hunter Rise vamos dar a borrachada na cara do Kushala, que melhorou bastante se a gente comparar com o Monster Hunter World. Ele era simplesmente insuportável, pelo menos para mim era um dos piores e aqui no Rise ele tá bem melhor. Eu tô com o Aglaib do Nargacuga ainda e o set do Vowstrax, porém tem uma diferençazinha aqui com relação ao vídeo anterior que eu coloquei o reforço crítico pra poder ver a diferença de porrada. Vai dar mais dano, vai dar mais dano, vai dar mais dano. O Kushala tá bem aqui no meio, já vou chegar chegando na pílula do demônio, deixar aqui e a luta com ele tá, sem sombra de dúvidas, bem mais agradável do que no Monster Hunter World. Toma cuidado né velhos, pra não tomar uma borrachada na cara, ai, o negócio do vento aqui. A borrachada nele, ah, ele pula agora, ativou, ativou o buff da armadura do Vowstrax, ai 150, com bastante dano. Ixi, já começou apelando com esses tornados aí velho. Sai da frente. Eu tô num canto aqui que não tá muito, mas já, mas já, mas já, é o queixo, queixo de vidro. É, eu tô num canto complicado aqui. Vamos sair daqui, eu vou puxá-lo pra algum outro lugar. Isso, vem um pouquinho mais pra cá. Ai, acabou o meu, o meu buff do Vowstrax ali, coração de picles. Acho que o gato curou, ai. Ai. Eita, machucou hein velho. Ai, na hora de bater, acabou a focaria do buff da Glyph. É, agora o gato curou de novo, eu perdi o buff. Doido pra poder pegar o buff branco ali em cima, mas... Aí. Meio complicado. Não vai embora não, porque ela vem aqui, pô. Vamos atrás, vamos atrás. Daqui a pouco aparece ali, ou o Magna Malu, ou o Tigrex, pra poder perturbar. Eita, tomou outra. Marretada no... Na muleira. Ai, ai, foi só falar. Já apareceu o Magna... Magna Magna. Magna Malu. Mas eu vou dar a cabeça com cabeça aqui, ó. Ow. Eu vou usar o Magna Malu pra arrebentar. Então, o... O Cuxala, ele já não é mais... O Cuxato, do Monster Hunter World, né. Olha, ele tá decente. Continuo com o Cuxo de vidro aqui. Continuo com o Cuxo de vidro. Aí, tá valendo. Ixi, mas eu errei. Aí, desse jeito, errando desse jeito aí, é complicado, hein. Ai, tomei. Não tomei. Batei no cotovelo do pé ali. É, imaginei que ia tomar. Mas foi de propósito, pra poder ativar o coração de Picles. Aí. Ai. Tomei. Quase. Bateu o... Opa! Cancel... Olha. Ele cancela ali, né, velho. Tem que tomar cuidado. Ai. Parei a cura ali, mas... Não pegou no... No limite do... Perdi o buff. Não, mentiu. Mentiu, mentiu, mentiu. 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 Da, gancho. Sai da frente. Ai, ai, ai. Pegou o vento. Não. Tem que tomar uns ganchos na boca da Glyde. Quebrou. Eu tô sempre caindo... Na nuca dele. Eu quero cair em isso. Eu quero cair aqui, ó. Dá porrada nesse... Nesse nariz vermelho aí. O dragão gripado. Ai. Acelei. Devia ter... Devia ter saído. É, o Homem Gato curou. Olha. Ele cancelou de novo. Ai. Fugiu, fugiu. Pensei que... A Glyde ia girar... Bem no pé da orelha, mas não girou. Acho que daqui a gente executa ele. No Monster Hunter World, eu digo que ele é... Bastante chato, porque ele é o... Ele fica em cima o tempo inteiro. Ele é o tempo inteiro... É... Subindo, né? Voando. É uma chatice só. Principalmente as versões mais bombadas. Por exemplo, o... Ah, que é gerido lá no... Lá no Monster Hunter World é insuportável. Bate aqui atrás no cotovelo do pé. Ai, tá morrendo, ó. Eu vou sair daqui. Ai. Lá vem o vento. Isso aqui é mó zoeira, hein? Eu vou puxá-la. Que zoeirada. Vai vir de novo? Vai. 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 Tomou, tomou, tomou. Agora eu caí quase... Aonde eu queria. Morreu, morreu. Aqui no... No Ryze, ele tá mais... Pé no chão e tal. Ele levanta, voa. Ataca lá em cima. Mas ele desce também. Pro fight. Ao contrário do que era no... Jogo anterior da franquia. Vamos ter Hunter. Boa de... Insuportável ele, né? Pelo menos pra mim. O set que eu usei na luta é o do Vaustrax, completo. O amuleto ali, o talismã. Ele vem com prologar poder, o melhorzinho que eu tinha aqui. E tem um gasto ali, nível 3, que eu botei o reforço crítico. As habilidades, é exatamente as que eu usei lá pra fazer o... O Teostrax, só que eu botei o reforço crítico. É igualzinho. Vamos abrir aqui. Informação de habilidade. Olha, mesma coisinha, só que com o reforço crítico aqui. Eu botei 3 adorno. No capacete, na bota e no talismã tem um ali. O que tá em verde. Os números que estão em verde são joias. E os que estão em branco são os que tem na própria armadura. Então, tá ali o reforço crítico foi tudo. Adorno, resistência, dragão, adorno. Reforço de ataque, adorno também. Dá pra colocar alguma outra habilidade aí. Porque o reforço de ataque é um engasso nível 2, né? Mas enfim, eu deixei ali o reforço de ataque. Glyver do Nargacuga. Calmaria do Anoitecer, que já vinha ali com 40% de afinidade, né? O dano não é muito alto. No caso, o dano com o 7 vestido fica ali, ó. 224 de ataque com 40% de afinidade sem elemento. Mas dá bastante crítico, né? Dá bastante crítico por causa dos 40% ali. Ainda tem a exploração de fraqueza e o reforço crítico. Mais o coração de dragão com um pouquinho de avô de ataque. Então... Acho que fica legalzinho. Legalzinho. Bom, muito obrigado a todos. E a gente se fala na próxima. No próximo Monster Hunter Rise. Ou no Diablo 2, que tá tendo aí no canal. Ou... Enfim, nas live streams. Um abração. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti